DJ Lucas do DM Tá chapadão de paranga Pasas o passinho do Romano Pasas o passinho do Romano Pasas o passinho do Romano Mas aquele que eu tô com verdão Na daft Na daft Ai, ca, 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 que brins é essa? No baile, no baile é o batata que faz a festa Ai, ca, 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 que brins é essa? No baile de vavel é o batata que faz, que, que faz a festa Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano, faz o passinho do romano Faz o, faz o passinho do romano Faz o, faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com vergonha Estrava, estrava, estravando Faz o, faz o passinho do romano Estrava, estrava, estravando Faz o, faz o passinho do romano Faz o, faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com vergonha DJ Lucas, o DM Tá chapadão de paranga Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquele que eu tô com vergonha Tá chapadão Ai, ca, ca, ca Que brisa é essa? No baile, no baile é o batata que faz a festa Ai, ca, ca, ca Que brisa é essa? No baile de favela é o batata que faz, que, que faz a festa DJ Lucas, o DM Tá chapadão de paranga Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquele que eu tô com vergonha Tô com vergonha Faz o passinho do Romano Mas aquele que eu tô com vergonha Estrava, estrava, estravando Faz o passinho do Romano Estrava, estrava, estravando Faz o passinho do Romano Estrava, estrava, estravando Faz o passinho do Romano Faz o passinho Faz o passinho Faz o passinho Faz o passinho do Romano Faz o passinho Faz o passinho Faz o passinho do Romano Mas aquele que eu tô com vergonha o é que a gente usa.